É assim né? É assim ó, é assim que eu vivo ó. Meus macacos aqui, um na janela, um aqui, outro aqui. Vem se eu aguento. Vem se eu aguento, esses macacos. Pipoca. Ali a caminha deles. Ok. Eu deito na cama, assistindo esses patetas. O Laren pra lá e pra cá. Não. Toma. Não, 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 não. Aqui ó. Sim. Em cacos, ó. Vamos fazer um condomínio em São Paulo. O plano está aqui em São Margareth. Uma farmacêutica que pela primeira vez administra um condomínio. Vamos fazer um condomínio. Obrigado.